Cama de solteiro que se transforma em cama de casal e bicama E mais uma novidade, um estrado extra se tiver mais uma visita na casa Cama de solteiro Cama de casal Bicama Agora o estrado extra se diz aqui É colocado a sapatinha de baixo para não deixar o piso São 12 sapatinhas E aí É colocado a sapatinha de baixo É colocado a sapatinha de baixo São 12 sapatinhas Para tripisar em cima do ruído E aí vai me aproximando de condição Voltar em cima Voltar com um lado Voltar com um pedaço